E olha, a gente trouxe aqui no BG ontem a informação da morte da menina que foi atingida pela explosão de um celular na cidade de Pão de Açúcar. Agora a gente tem novidade do irmão dela que também foi atingido. Vamos voltar ao vivo com Neto Mota exatamente para trazer detalhes dessa informação, dessa tragédia familiar, não é isso meu querido Neto Mota? É com você. Olha, Papito, o irmão dela de dois anos estava internado na unidade de emergência do Agreste e recebeu alta ontem justamente em um dia bem triste para a família, que era o dia do sepultamento da criança de 10 anos que acabou não resistindo quando tentava salvar esse bebê de dois anos diante das chamas que se espalharam por toda a casa depois que um celular explodiu no município de Pão de Açúcar. A criança tinha 10 anos que não resistiu aos ferimentos porque teve 40% do corpo queimado, era a irmã desse bebê que recebeu alta ontem e já foi para os braços da família. O que chama atenção nesse caso, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é a hipótese de ter sido usado um carregador pirata, onde as pessoas devem, todo mundo que usa muito o celular, principalmente hoje na sociedade que tanto prioriza as redes sociais, ter cuidado ao dormir, a pegar o carregador, a colocar o celular para carregar durante várias horas e isso pode ter ocasionado esse incêndio que infelizmente vitimou duas crianças. A gente repete, o menino de dois anos recebeu alta ontem lá do hospital do Agreste em Arapiraca, Papito.